Mamãe, a senhora sabe onde tem uma garrafa? É mesmo? Não! E pra que tu quer uma garrafa? Ah, deixa pra lá! Eu vi uma lá atrás! O que o teu irmão tá fazendo ali? Armário aqui, Levan, até parecendo uma lagartixa de parede! Eu tô dançando na boquinha da garrafa! Você quer deixar tão bem? Eu tô dançando na garrafa!